E escuta, e você ainda corre hoje? É pouquinho, só pra manter a saúde. Sim, mas corre. Não, pra disputar não, eu corro só pra... Sim, pois é, diz mais corre, tem uma escolinha, não é? É, hoje em maio eu corri, hoje um pouco, hoje. Você tem uma escolinha? É, tem uma escolinha conhecida como Torneio do Sol. Torneio do Sol? É, é. É onde você ensina jovens, carentes, qualquer tipo de pessoa que queira ir lá. É, que queira ir lá, é lá na pracinha do Juventus. Tem idade? De 14 anos pra cima. Certo. Que é pra ver se descobre novos talentos, né? É, aí eu ensino a ele, quer dizer, o alongamento, o educativo, como andar, como correr. E aí eles vão se dedicando. Aqueles que chegam pra mim e falam, Professor, eu queria treinar pra ser um atleta de alto nível. Bom, então o treinamento é isso aqui, meu filho. Então eu vou aplicando devagarzinho pra cada um, de acordo. Outro não, não, eu quero correr só pra manter meu... Ah, bom, então é isso aqui, ó. Você chegou a ser recebido alguma vez pelo governador da época, ou prefeito de época? Não, aqui em Rio Branco? Foi, fui recebido muitas vezes. É? Todos eles me recebiam muito bem. E conversar? Era. Porque depois eu passei, eu passei a sair pras Olimpíadas, fora, e essas Olimpíadas todas, eles me ajudavam.